Olá, você já foi no zoológico da sua cidade? Já foi visitar os bichinhos e conhecer as curiosidades sobre as espécies? O meio ambiente por inteiro que começa agora trata dos zoológicos que abrigam diversos animais. De onde eles vêm? Zoológicos públicos e particulares? Quais as diferenças? O safári em São Paulo e o zoológico de gramado que virou referência na América Latina. E a equipe do meio ambiente por inteiro foi até o zoológico de Brasília. O repórter Leonardo Ferreira foi atrás de curiosidades e encontrou muitas. Com relação às curiosidades, vamos começar pela inauguração do Jardim Zoológico de Brasília. Foi em 1957, três anos antes da capital do país ficar pronta. Foi a primeira instituição com fins ambientais criada no Distrito Federal. 140 hectares, cerca de 250 espécies de animais e mais de mil bichos. Num calor de 30 graus, nada mal um picolé de frutas para dar aquela refrescada durante a tarde. Pois é, o picolé é oferecido para alguns animais daqui. Este procedimento é chamado de enriquecimento ambiental. A gente faz com vários animais do zoológico. A gente faz picolé de fruta para esses animais que você viu. Tem picolé de sangue para alguns grandes felinos e canídeos. Picolé de sal para ruminantes e antílopes. Então, a gente tenta fazer um trabalho para que o animal não fique estressado, não fique entediado dentro do recinto. Os alimentos são escondidos dentro das jaulas. E os sortudos são hipopótamos e macacos japoneses. Estes daí, da cara rosada. Eles vivem em grupo, têm uma agilidade daquelas que são considerados agressivos. A alimentação do zoológico vem do financeiro do zoológico. O financiamento desses alimentos vem do governo do Distrito Federal. A gente também recebe alimentos apreendidos. Na medida do possível, a gente utiliza para os animais. No zoológico de Brasília, a maioria dos animais nasceu aqui mesmo. São chamados animais de cativeiro, que não podem ser introduzidos ao habitat natural. Você já ouviu falar na emu? Parece até brincadeira falar que é uma mistura de ema com avestruz. Mas que parece, parece. Durante a visita, conhecemos a casuar. Um animal exótico, o único do zoológico de Brasília. É uma ave de vida livre da Austrália. Lá, este animal é encontrado com facilidade. A crista óssea na cabeça, a mistura de cores, chamam a atenção. Muito agressivo, muito comum lá nas cidades da Austrália. Ele, inclusive, tem relatos de agressão de humanos. Aqui, o nosso, ele é condicionado. Ele não é tão agressivo, ele obedece comandos, ele segue um target que a gente faz no condicionamento, justamente para facilitar o manejo. Chegou a hora de mais informações sobre aqueles que estão entre os mais temidos, os hipopótamos. Você sabia que na África eles são os campeões de ataques a humanos? A força da mordida chega a quase uma tonelada. Pesam, às vezes, mais de 2 mil quilos. Uma coisa é certa. Eles estão entre os maiores predadores do reino animal. No zoológico conhecemos a Iuli. A história dela é diferente dos outros. Chegou ao zoológico de Brasília em 2008, depois de ser resgatada de um circo internacional que estava de passagem pela capital do país. Iuli sofreu maus tratos, estava desnutrida. De acordo com os veterinários, o animal era mantido em carrocerias e caminhões. São tantas histórias interessantes, emocionantes, que fica até difícil da gente escolher algumas para contar. Mas tem uma que não poderia ficar de fora. O meio ambiente por inteiro mostra agora a história de um elefante que está aqui dentro. A história do chocolate. Mais uma vítima de maus tratos. Chocolate foi resgatado junto com a Iuli em 2008. Era usado para apresentações do circo e também viajava pelos continentes. Quem conhece o passado de chocolate conta que ele chegou a ter as patas queimadas em chapa quente para simular uma dança. Passava pelo sofrimento para agradar o público. O animal apanha, sobe perfurações pelo corpo, cortes na orelha, para que ele possa aprender. Um dos truques mais comuns, que é o de dançar, o animal aprende usando chapa quente. Então, colocado chapa quente nas solas dos pés, o animal vai se movimentando. Depois que se tira as chapas, ele continua fazendo o mesmo movimento com medo de estar queimando as patas. Então, por isso que o animal dança. Hoje, o dia a dia é bem diferente. A equipe de inspeção animal cuida da alimentação do animal, cuida da parte médica, então ele tem acompanhamento médico constante. E a nossa equipe trabalha com a parte de condicionamento e enriquecimento, sempre evitando qualquer tipo de lembrança a esse momento ruim que ele teve na vida durante o período no circo. O Zoológico de Gramado no Rio Grande do Sul foi eleito o melhor da América do Sul. Vamos ver. O Gramado do Zool surgiu com um conceito diferente de zoológico. Foram feitas pesquisas em mais de 50 zoológicos do mundo inteiro para trazer esse conceito aqui para o Brasil. Em vez das jaulas de grades, nós temos os vidros blindados. E aqui, como vocês podem ver, a aproximação diferente do animal. Tanto para o visitante quanto para os animais isso é super importante. Nós temos um casal de onça pintada. E todos os animais aqui do zoológico ou vieram de apreensões do tráfico, de outros zoológicos ou de criadouros. Esse macho, por exemplo, veio do zoológico de Salvador. Ele nasceu no zoológico de Salvador. E essa fêmea veio de Manaus, de apreensão do tráfico. O Gramado do Zool possui quatro pilares. O primeiro dele, que a gente é o primordial, é o bem-estar animal. O segundo seria a educação ambiental. O terceiro, a pesquisa e conservação das espécies brasileiras. A ideia foi fazer um zoológico exclusivo da fauna brasileira. Muita gente se pergunta o que você quer ver no zoológico. É rinoceronte, elefante, a gente não dá valor para o que é nosso. Um exemplo é a onça pintada, que é mordida cinco vezes mais forte do leão. Muita gente não conhece, não sabe disso. Nós trabalhamos em parceria com a Patran, com a Polícia Ambiental, com o IBAMA, com o ICMBio. Nós recebemos animais que são provenientes de apreensão do tráfico. Um exemplo que aconteceu há um mês atrás é de um puma, que veio atropelado de uma região aqui do Rio Grande do Sul, de Cambará. E ele está aqui no zoológico se recuperando. Nós recebemos o prêmio, esse prêmio com muita surpresa. Nós somos zoológicos e temos apenas seis anos de funcionamento. E toda a equipe, a direção, todos receberam com muito entusiasmo esse prêmio. O papel fundamental do zoológico é a conservação das espécies. E aqui do nosso zoológico, exclusivamente da fauna brasileira. Você vai, por exemplo, o cardeal amarelo, que é uma espécie que já não existe, é praticamente extinta no Rio Grande do Sul. O nosso projeto é de reprodução para fazer uma possível soltura, um trabalho diferente. E a equipe do programa conversou com a presidente da Sociedade Brasileira dos Zoológicos. Os zoológicos hoje trabalham focados em quatro pilares, né? Lazer, pesquisa, ensino e conservação. E para a gente, a forma que a STB tem de atuar na melhoria do zoológico, a gente está trabalhando bastante com capacitação. Então, nós promovemos anualmente vários workshops gratuitos para membros. Então, workshops sobre bem-estar animal, genética da conservação, manejo de diferentes espécies. Em novembro, agora, a gente tem um de manejo sobre manejo de elefante com especialistas do México. Nós conseguimos bolsas para cursos zoológicos no exterior. Nós temos 112 zoológicos e 12 aquários no Brasil. A gente não tem sequer um diagnóstico de como estão todas as instituições. O próprio governo não tem esse diagnóstico. Então, a gente precisa, inicialmente, de um diagnóstico para saber o tamanho do problema para a gente poder elaborar uma estratégia de ação. Hoje em dia, dessas 124 instituições, 56% são municipais. E dessas, 82% não podem cobrar ingresso. Então, o que acontece? Eles ficam totalmente reféns da vontade do prefeito da vivência. Se ele gosta de zoológico, tem verba. Se não gosta, não tem verba. E, com isso, é muito difícil você trabalhar tanto em melhorias estruturais como em capacitação da equipe. E o governo tem uma responsabilidade muito grande na melhoria dos zoológicos. E o Brasil ratificou a Convenção de Biodiversidade. E ela tem um capítulo inteiro, o capítulo 9, que fala exatamente de conservação ex-situ, que é a conservação feita em cativeiro. Então, o governo também deveria estar investindo, deveria ter editais tanto para melhorias físicas quanto estruturais dos zoológicos brasileiros. E olha só que interessante. Em São Paulo, os animais ficam soltos. Estamos entrando no zoo mais uma vez. Já tem experiência. Cheguei! Eles fazem isso para casar lá. Será, Vinícius? Tirou a foto dele, Nili. Está tudo com fome. Olha, os bichinhos. Está tudo com fome. Meu Deus! Ah! E no próximo bloco, o bate-papo é com o doutor em veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, Rafael Veríssimo. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. Aqui no estúdio, o doutor em veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, Rafael Veríssimo. Ele que é especialista em animais silvestres. Doutor Rafael, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Pois é, antes da gente conversar sobre essa questão dos zoológicos, da situação desses ambientes, olha só esta curiosidade. Especialistas alemães vêm visitando zoológicos em todo o mundo para ensinar profissionais a inseminar artificialmente rinocerontes raros. Uma equipe de veterinários alemães se especializou em fazer inseminação artificial em rinocerontes. Aqui eles se preparam para ajudar na reprodução de um casal de rinocerontes brancos em um zoológico da cidade inglesa de Bedford. O procedimento começa com o macho sendo anestesiado. A equipe se aproxima e faz um ultrassom para checar se os órgãos reprodutivos do animal estão em ordem. Eles aplicam então um procedimento chamado de ejaculação elétrica. Uma sonda é introduzida no ânus do rinoceronte e são disparadas correntes elétricas, fazendo com que o animal libere o sêmen. A fêmea que será inseminada tem 33 anos de idade. Já teve um filhote, mas um problema na pata impede de ter relações sexuais. Após a anestesia, posta uma venda sobre seus olhos. Ela recebe uma pequena dose de ketamina, anestésico que a faz sentar em vez de deitar. Os veterinários fazem um ultrassom para verificar os seus órgãos internos. E estando tudo bem, eles começam o processo manual. Uma grande sonda introduzida na sua vagina leva então o sêmen diretamente ao útero. Se a reprodução for bem-sucedida, em 16 meses essa espécie ameaçada poderá ganhar um novo indivíduo. Doutor Rafael, interessante essa iniciativa, né? Sim, 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 sem dúvida. As técnicas de reprodução assistida são importantes para tentar reproduzir determinadas espécies, principalmente as que têm dificuldade de reprodução em cativeiro. Então, principalmente, alguns animais de grande porte precisam de grandes áreas e aí, muitas vezes, a falta de determinados estímulos ambientais, hormonais, comportamentais, leva a uma dificuldade de reprodução em cativeiro. Então, é uma das ferramentas importantes, mas não é a única para a gente conseguir recuperar animais silvestres, salvar animais ameaçados de extinção de uma forma geral. É uma técnica usada com frequência? Sim, em mamíferos, né? Em répteis, um pouquinho mais difícil. A gente não pode esquecer que a gente não fala só de mamíferos quando está falando de fauna silvestre, né? A gente fala desde sapos, anfíbios, répteis, lagartos, jacarés. Então, em anfíbios, répteis e aves, as técnicas de reprodução assistida são mais difíceis. Em mamíferos, elas têm uma eficácia maior, até porque a gente conhece mais oriundo das espécies domésticas, boi, cavalo, cão, gato, e acaba adaptando ferramentas, níveis hormonais, estratégias de indução de cio nessas espécies que são silvestres. Sobre os zoológicos, vamos falar um pouquinho da questão legal. Como é que é para constituir um zoológico, criar um zoológico? Existe uma lei para isso? E qual que é a diferença, já que no Brasil tem os dois tipos, né? Públicos e particulares. Bom, o zoológico dos brasileiros, existe uma categorização no Sistema Nacional das Unidades de Conservação, não só para criação fora de natureza, mas também para proteção em natureza. No caso da criação fora de natureza, existem várias categorias que são determinadas pela Instrução Normativa 169 de 2008 do IBAMA. Então, nessa Instrução Normativa, você tem desde a situação do zoológico, centro de triagem de animais silvestres, criador comercial, criador científico, mantenedor de fauna silvestre, criador, locais destinados ao abate de animais silvestres. Cada uma dessas categorias tem exigências específicas e um modus operandi, digamos assim, de você pedir autorização para entrar em uma dessas categorias. Mas todas elas, basicamente, começam com o que se chama de AP, que é Autorização Prévia. Então, a pessoa entra com um pedido inicial junto ao IBAMA de autorização. Então, a partir dessa autorização prévia, ele tem que cumprir alguns requisitos com relação a quantas espécies ele vai criar, onde está localizado, estrutura física do local que ele vai vir a criar os animais. A partir dessas informações terem sido fornecidas de forma adequada, o IBAMA concede o que se chama Autorização de Instalação. E associado com essa autorização de instalação, também é uma autorização de manejo dos animais, que é uma outra parte também que você tem que especificar. Quem vai comer o quê, como é que vai ser tratado, como é que vai ser alojado e reproduzido e por aí vai. Agora, eu como uma dona de uma propriedade, eu preciso explicar, por exemplo, qual a origem desses animais, de onde vem esses animais que vão ficar no estabelecimento. Normalmente, os origens dos animais que você começar um plantel, ou você adquire animais ou consegue animais com outras instituições de criação, outros zoológicos. Então, algumas espécies são excedentes em determinados zoológicos, outras são mais raras. Então, você pode conseguir esses animais excedentes para formar o seu plantel. Uma segunda possibilidade seria receber animais que vêm dos centros de triagem de animais silvestres, cuja finalidade é, são órgãos vinculados ao IBAMA, podem ser particulares também, mas que recebem animais oriundos de tráfico de animais silvestres, doação voluntária, pessoas que não querem mais seus animais, ou a captura incidental de animais que estejam causando problema em determinados locais. Então, existe essa possibilidade também. A terceira possibilidade seria retirada em natureza, o que é uma autorização mais complicada, dependendo do tipo de bicho que for, mas também é viável conseguir tal tipo de autorização. Agora, eu, para explorar a atividade, né? Eu vou, provavelmente, vou cobrar por isso, né? A visitação. Como é que é essa questão? Eu repasso... É só os zoológicos que podem cobrar visitação. Então, se você quer ter visitação no seu local de criação de animais silvestres, não escolha uma autorização para criador ou comercial ou científico, nem mantenedor. Tem que ser zoológico. E no caso da prefeitura, como é que é? Muda em alguma situação esse processo? É, assim, os zoológicos brasileiros, 80% deles são municipais. Então, são prefeituras que estabelecem zoológicos nos seus municípios. Dos outros 10%, 20% que sobram, você tem alguns zoológicos estaduais, muito poucos, e o restante zoológicos particulares, efetivamente. Mas o município, o poder público, o governamental ou não governamental, tem que seguir o mesmo trâmite legal de pedir autorização, comprovar que tem condição de manter os animais, que tem uma equipe técnica adequada para tratar eles. Quanto a isso, não muda nada, não. Pois é, com relação a eu tendo a guarda, seria assim, a guarda desse animal, eu tenho que provar que eu tenho gente capaz, capacitada para cuidar? Como é que é? Esse é um dos principais problemas da legislação brasileira. Então, você tem que provar que você tem um veterinário e um biólogo, por exemplo, mas você não tem que, obrigatoriamente, contratar alguém que seja especializado na área. E isso gera um grande problema nos zoológicos brasileiros, porque a atividade com animais silvestres é a mais complicada da medicina veterinária. Então, eu adoraria ser um veterinário de cachorro que estuda só uma espécie, uma fisiologia, tem um conjunto de doenças já conhecida. Então, os profissionais que se dedicam a trabalhar com os animais silvestres trabalham com todas as milhares de espécies que não são cão, gato, boi, cavalo, cachorro, suíno, galinha. Então, a gente tem todo um desafio. Essas milhares de espécies significam milhares de jeitos de se alimentar diferentes, milhares de dietas diferentes, requisitos de temperatura, umidade, alojamento. Então, essa dificuldade leva com que o profissional que se dedica a animais silvestres tem que ser um profissional especializado. Ele gasta muitas horas para conhecer fisiologias diferentes, doenças diferentes. E quando você coloca dentro do zoológico um profissional que não é especializado, você gera um grande problema aqui. Ele é um cara que estudou cachorro, por exemplo, e vai trabalhar com animais que não têm nada a ver com a fisiologia de um cachorro, por exemplo. Vai ter que aprender lá, né? Vai ter que aprender lá. E certamente quem vai sofrer com isso são os animais. Então, essa falta de especialização também se associar a um outro problema. Para o zoológico serem municipais, raramente no Brasil eles fazem concurso público para o zoológico. Então, é uma área que não é considerada nobre. Normalmente, você sempre prefere contratar um professor ou um médico. Não que esteja errado isso, mas eu acho que as três coisas deveriam estar juntos. Mas não um veterinário de animais silvestres, um biólogo de animais silvestres. A gente tem que encarar a criação de animais silvestres, os zoológicos, os criadores comerciais como agronegócio. É uma possibilidade de geração de recursos econômicos. Um país que 25% do seu PIB é gerado a partir de agronegócio. Bilhões de reais são gerados anualmente, coisa de mais de 20 bilhões, com os mercados de animais domésticos. E ninguém está criando as espécies brasileiras. O micoleão dourado, que é uma das poucas, a única espécie de primata no mundo que foi rebaixada na sua categoria de ameaça. Ela saiu de criticamente ameaçada para apenas ameaçado. Foi um dos animais que as populações de natureza foram recuperadas à custa de animais nascidos em cativeiros, nos zoológicos americanos, não nos zoológicos brasileiros. Então, quase mil animais foram reintroduzidos a partir de zoológicos estrangeiros que criavam esses animais e que trouxeram eles para o Brasil para a recuperação das populações silvestres. E nos zoológicos, ocorrem acidentes. Olha só alguns casos. Brasília, agosto de 1977. O sargento do exército, Silvio Rollenbach, passeava com a mulher e quatro filhos quando ouviu os gritos de socorro. Era uma criança sendo atacada por ariranhas. O homem não pensou duas vezes. Entrou no recinto e conseguiu salvar o menino de 13 anos. O preço disso ele pagou com a própria vida. Silvio não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois. Sorocaba, novembro de 2011. Um homem embriagado entra no lago do viveiro dos macacos. Visitantes assistiram tudo de perto. O mecânico João Leite dos Santos estava alcoolizado. Sem medo do perigo, invadiu o espaço dos macacos e foi atacado com mordidas e arranhões. Por sorte, o homem sofreu apenas alguns ferimentos e foi socorrido pelo SAMU. Cascavel, Paraná, julho de 2014. O caso teve repercussão no mundo todo. O menino Vrajamani Fernandes Rocha, de 11 anos, foi atacado por um tigre, depois de pular a cerca de segurança da jaula. O menino teve o braço amputado. Imagens do circuito interno registraram primeiro a criança junto à jaula dos leões, oferecendo um pedaço de frango ao felino na maior tranquilidade. Em seguida, o menino vai em direção à jaula do tigre e minutos depois acontece o acidente. Nova Delhi, Índia, setembro deste ano. Outra criança vítima de ataque de tigre. O estudante aparece frente a frente com o animal. Ele teria pulado a cerca de segurança e acabou caindo na jaula. Visitantes tentaram chamar a atenção do animal para evitar a tragédia, mas não adiantou. Minutos depois, o tigre agarra a criança pelo pescoço e com a força da mordida, o garoto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Doutor Rafael, por que ocorrem tantos acidentes? O visitante é mal informado ou não? Falta segurança? Acidentes em zoológico acontecem em qualquer zoológico do mundo. Então, pessoas pulam na jaula do urso polar na Alemanha, casos extremos, claro. Mas o dia a dia das pessoas no zoológico é um dia a dia, depois de muitos anos no zoológico, que é apavorante muitas vezes. Você vê, há uma completa falta de noção do grau de periculosidade de alguns animais. Passei por isso várias vezes em plantões de zoológico, trabalhando normalmente, pessoas que pulam a jaula, querem fazer carinho, querem tirar foto sem a tela, querem se aproximar mais do animal, ignorando completamente as determinações de segurança. Quer dizer, acha que às vezes que ele está, porque está ali, ele já perdeu, já não é tão perigoso como se fosse encontrado na natureza. E alguns animais têm aquele comportamento, o caso do menino assim foi bem exemplar, nas fotos que a gente viu, alguns felinos de grande porte se encostam na tela, parecem mansos. Só que, numa brincadeira, ele vai tratar você como se fosse um tigre, um leão também. Então, a força que ele tem, o tamanho do dente, o tamanho da unha, então são capazes de machucar sem querer. Então, um exemplo assim, elefante, que é um dos animais que mais matam em zoológico no mundo inteiro, por incrível que pareça. Um dos animais de extrema periculosidade, muito inteligente, muito forte. Tem vários casos de morte, assim, que claramente foi sem querer. O cara, o elefante espreme o tratador na parede, brinca com ele, sacode, joga longe, o cara cai a 20 metros de distância, arrebenta todo. Então, essa aparente mansidão, a gente não pode esquecer, que são animais de 100 quilos, 200 quilos, uma tonelada. E mesmo animais de pequeno porte, um sagui de 100 gramas, é capaz de morder, causar lesões sérias na sua mão, por exemplo, desfigurar a pessoa, transmitir doenças importantes. Então, entra na questão toda de educação, do comportamento da pessoa dentro dessas instituições zoológicas. E não é falta de aviso, lhe garanto, porque boa parte delas tem placa, tem o tratador, tem o segurança que avisa, mas você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa também aproximação com os animais faz a gente lembrar também que eles têm um grau de periculosidade, que eles não podem ser tratados como se fossem bibelões. Se você quer fazer carinho no leão, compra um gato. Você está fazendo carinho no leão, porque dentro daquele gatinho mora um leão, no final das contas. Então, Rafael, o senhor acha que no Brasil ainda precisa se estimular a visitação aos zoológicos? Ou são locais em que as pessoas têm o hábito, que aproveitam essa oportunidade para conhecer, ou ainda não? Eu acho que o zoológico é uma das melhores ferramentas educacionais do mundo. O zoológico é fundamental para a gente se aproximar dos animais, ver tamanho, ver cheiro, ouvir, ver o colorido, se apaixonar pelos bichos. Eu acho que a gente tem que voltar a se apaixonar pela beleza dos animais. Agora, houve uma pesquisa nos zoológicos americanos há algo como 5 a 10 anos atrás, em que eles comprovaram nessa pesquisa que o zoológico tem um potencial de educação muito grande, mas ele não realiza esse potencial muitas vezes. O que a gente tem de educação quando você entra no zoológico? Você tem aquela plaquinha na frente do recinto do animal. Mapinha de distribuição, nome científico, uma foto que muitas vezes você não consegue achar o animal dentro do zoológico, dentro do recinto, você não consegue localizar aquele mapa, chove, ele embaça. As visitas monitoradas são muito raras. Então, normalmente, a pessoa entra do zoológico e sai sem ter ganho nada de conhecimento ali dentro. E o que a gente precisa é realizar esse potencial de educação, é ter mais visita monitorada, é ter mais cartaz dentro do zoológico, é ter mais panfleto, realmente transformar a visita ao zoológico numa visita a uma escola de natureza, em que a gente possa aprender sobre os animais e sair com uma paixão maior sobre eles. Doutor Rafael, muito obrigada pela participação, pelas informações. É um prazer estar aqui. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva pra gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br A você, muito obrigada pela audiência. E na semana que vem, nós temos um novo encontro marcado. E claro, eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.